Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui mais uma vez no Playstation 4 pra te dar mais uma dica espetacular. E essa é uma dica que eu acho que é bem importante, porque o que é o seu Playstation 4 se você não tiver jogos? Não é nada, né? É realmente mais uma máquina que você não, sei lá, vai fazer calor no seu quarto quando ela estiver ligada. Então o que eu vou ensinar aqui a vocês hoje é como você pesquisar os jogos que mais se adequam pra você. É porque a gente tem aqui a Store, né? Que é um lugar aqui bem legal pra gente comprar jogo, ou pegar demo, ou pegar os jogos de graça aí da Playstation Plus e tal. Mas ela tem aqui até uns negócios aqui, tem aqui ó, só pra você, que ela diz que indica, baseado nos jogos que você joga, ela te indica aqui com os jogos. Mas você pode ver que a maioria aqui são jogos, tipo, mainstream, digamos assim, né? São jogos que a maioria da galera já tem conhecimento, né? Aqui ó, GTA, War of War, Call of Duty, Injustice, Uncharted, Street Fighter, Batman e tal. Todos os jogos aqui, pode ver, não tem nenhum jogo meio obscuro, assim, um jogo que talvez você não tenha ouvido falar, nada. Não, são jogos bem simples e que você provavelmente já tem conhecimento e já sabe, já foi aí na sua loja comprar e tal. Foi na Joinville Games comprar, né? Digamos assim. Então, pode ver, não tem muita coisa aqui, tem aqui um ou outro ali mais diferente, mas a maioria vai ser os jogos mais populares que ela vai acabar te empurrando, né? Mas tem uma sessão aqui bem legal e tem um jeito bem fácil de você expandir aí esse seu conhecimento. Às vezes você gosta de um gênero específico e você não encontra muito, porque não tem. E geralmente, realmente, quando eles vão divulgar, até aqui ó, quer ver aqui, a gente tem que explorar jogos, aqui tem que jogar, né? Ele te dá, olha aí, eles são jogos mais, é mais aquilo lá, Devil May Cry, Borderlands e tal, todos os jogos que estão mais na mídia, né? Mas se você quiser pesquisar exatamente o que você gosta, às vezes o que você gosta não tá na mídia, é muito simples. Você vai entrar aqui na aba, vou mostrar, vamos voltar lá pra mostrar pra vocês, tá? Você vai entrar na aba aqui da Playstation Store e você vai vir em jogos, né? Que é o que você tá procurando. Você vai entrar aqui em explorar e daí você vai vir até o final, você tá vendo? Vai até o final lá, vai indo pra direita, até o final, quando você entrar aqui em comprar jogos. Clicou aqui, beleza, você vai estar aqui nessa lista que é enorme. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o quão enorme é essa lista, eu vou tudo segurando pra baixo. Olha só quanto tempo vai demorar pra eu chegar no final da lista, cara. Tem jogo pra Cacilda aqui e, vou deixar claro aqui, não estão todos os jogos que tem no Play aqui nessa lista, tá? Não tá completo, ó, terminamos agora, demorou um tempinho, isso que eu tava indo é muito rápido. Então é uma lista enorme e, de novo, não estão todos os jogos, não tem 100% dos jogos que tem no Play aqui nessa lista, tá? Mas tem bastante deles. Então o que você tem que fazer é muito simples, tá? Você vai apertar aí o R2, tá? O L2, desculpa, eu falei errado. L, L de lambida. Aperta o L2 e vai abrir aqui esse negócio. E você tem aqui, tipo de conteúdo, né? Que tem aqui em jogos, pode vir, tem 1494. E conjuntos, que é tipo, um jogo junto com o outro, tá? Aquelas promoções que eles acabam fazendo. Mas não é aqui que você quer. E você vai vir aqui, tipo de jogo, também tem jogo da PSN. Jogo complemento, que é tipo, uma expansão, conjunto, jogo do VR, jogo de PlayStation Vita. Mas o que interessa pra gente é mais aqui, ó, gênero de jogo. E aqui você vai ter, aí, certinho e bem separado, todos os gêneros de jogos que tem, ó. Ação, aventura, RPG, tiro, quebra-cabeça, arcade, esporte, estratégia, corrida, combate, simulação, terror, casual, exclusivo. Music, ritmo, que é de ritmo, né? Jogo de música e tal. Simulador, festa, jogo de tabuleiro, família, concurso. E educativo, concursos. Eu não faço a mínima ideia do que seja, mas tudo bem. Mas tem aqui todos os estilos que você gosta. Digamos assim, ah, eu gosto de jogos de terror. Sei lá, eu gosto bastante de jogos de terror. E não tá tendo muito, hoje em dia, aí, de jogo bom. Então você vai entrar aqui e ele só vai te mostrar os jogos de terror que vão ter, aí, no seu PlayStation, né? E daí é muito simples. Você vai entrar aqui, vai olhando os nomes, vai ver um que te interessa, nome e preço, né? É meio combinado aqui, é isso aí. E você vai entrar, às vezes, nem o preço, né? Porque você pode usar isso aqui como, basicamente, algo pra você pesquisar, né? Porque quando você pesquisa no YouTube, ou você vai pesquisar até no próprio Google, às vezes você bota lá, jogos de terror. Ele não vai te dar todas as opções que tem, ele não vai te mostrar todos os jogos que tem no PlayStation 4. Ele vai, provavelmente, te achar uma lista com os mais populares e tal. E aqui não, né? Aqui ele te mostra tudo, todos os jogos que tiver aí à sua disposição no seu videogame, né? No seu PlayStation 4. Então, você pode entrar aqui e daí, por exemplo, você vai achar, vou achar uma aqui que eu não conheço. Eu faço a mínima ideia do que seja esse aqui, ó. Home, a Unique Horror Adventure. Parece legal, é em pixel art e tal, mas eu nunca ouvi falar desse jogo. Eu entro aqui, o PlayStation já te dá essa, né? Ele te dá aqui, ó, um trailer e tal. É sempre legal. Captura de tela, ó. Um trailer de 1 minuto e 57. Você pode ver. Você pode ver se você gosta ou não de como que o jogo é, né? E tá vendo aí, ó, tem mais ou menos, parece ser bem inspirado nos jogos do PlayStation 1, daquela época de terror, né? Só que com gráficos pixel art aí. Parece ser bonitinho, um jogo indie, né? Legal. Mas é isso que você vai fazer, cara. É basicamente isso. É uma coisa que eu vejo que pouca gente acaba aprendendo a utilizar no seu console. E é uma das coisas mais básicas que tem. E é aquilo que eu falei. Às vezes você pode entrar aqui, aí você achou um jogo, pô, eu nunca ouvi falar desse jogo. E daí você olha aqui, pô, mas o preço tá caro, tá 45 pau. Mas aí o que você pode fazer aí, você pode ir lá no YouTube, verificar, aí você consegue ver mais profundamente sobre aquele jogo, né? Mas aqui você vai utilizar essa plataforma, o seu próprio PlayStation, como uma plataforma pra você conhecer o próprio jogo, né? Aquilo que eu falei, se é um jogo um pouco mais popular, que nem aqui, o Layers of Fears, né? Um jogo bem popular, de terror aí, meio indie. Ele vai ter mais coisas, né? Tem o trailer aqui em cima, mas se você descer, você vai ver aqui, cadê lá? Tem recomendações aqui, jogos parecidos também, que ele acaba te dando, né? São jogos também de terror. Mas tem, onde que tem aqui? Ah, é lá em cima, desculpa, é aqui, ó. Transmissões de jogos, que você vai clicar aqui. Se tiver alguém transmitindo, ou tiver alguém que gravou um vídeo desse jogo, provavelmente ele vai mostrar. Nesse caso aqui, acho que no momento não tem nada. Vamos esperar aqui, ao vivo no PlayStation, tô demorando? Não, tem bastante gente, ó. Tem um monte de vídeo no YouTube aqui, tá vendo? Aqui ele te dá. E você pode assistir o vídeo das outras pessoas e ter uma ideia mais geral de como o jogo é, ao invés de ficar só pelo trailer, né, cara? Então tem aqui também, ó, imagens, né? Captura de tela e tal. Então tem bastante coisa. É um dos melhores lugares, eu acho, pra descobrir jogos novos, né? Ao invés de você ficar esperando lá, às vezes, seu youtuber favorito fazer um vídeo sobre aquele jogo específico, Você pode procurar você mesmo e, é, e aí, né, sei lá, faz o que você quiser da sua vida, pesquisa, acha, vai lá na sua loja de games lá, tem um cara que você conhece, pergunta, pô, tem aí, vai lá na Joinville Games, né? Pergunta pros vendedores lá, pô, tem aí esse jogo, eu queria saber se você conhece dele, sabe se ele é bom, sabe se ele é ruim. Então, você pode usar aqui muito essa lista do Playstation pra você se, é, é, conhecer novos jogos, né, cara? É bem legal, tem de todos, ó, ação, aqui tem 700 jogos de ação, então você vai procurar, vai ter um monte de coisas. Vão ter os populares, né, Red Dead, Code, como eu falei, mas também vão ter jogos diferentes que você nunca ouviu falar que vão estar aqui e, às vezes, pode ser um jogo que você ame, que você adore, mas que, como ninguém nunca falou sobre ele, como você nunca foi, é, é, informado da existência desse jogo, você acabou perdendo, ele acabou passando desapercebido por você e você não teve a oportunidade de jogá-lo, né? Então, faça isso, busque jogos direto no seu próprio Playstation, vai ajudar você bastante aí a descobrir, às vezes, pechinchas que você pode amar, né? É um jogo barato que você vai amar e você vai, é, usar o seu dinheiro numa coisa melhor do que, às vezes, você comprar um jogo muito caro que não te traz tanta diversão quanto um joguinho mais divertido aí, que, né, está de acordo com as suas expectativas e de acordo com os seus gostos, né? Mas é isso aí, é uma dica extremamente simples aqui que eu tinha prazer pra vocês, mas é isso que a gente tinha prazer aqui hoje no canal da Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui pra gente na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais pra não perder nenhuma notícia do mundo dos games e também não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aqui da Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e também... Um beijo descoberto!